Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Onde, Quando e Como Eu Quiser. O meu nome é Mariana Amorim e hoje estou com a Amália Carvalho, que é comunicadora, em primeiro lugar comunicadora, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Olá Amália, bem-vinda, fala-me de ti e fala-me do teu percurso. Muito obrigada pelo convite, estou mesmo honrada por estar aqui sentada neste sofá, neste projeto. Eu sou comunicadora de profissão, estudei comunicação e nos meus tempos livres faço projetos ligados à área da comunicação e é realmente o sítio onde a minha energia cresce, dizem que nós devemos fazer aquilo que no final do dia nos dá energia. A motivação intrínseca? A motivação intrínseca é mesmo muito, muito importante e a comunicação é uma área que me apaixona. Sou Marantina e comecei a estudar comunicação na realidade no secundário. Na altura decidi fazer um curso tecnológico que era uma alternativa no secundário aos cursos normais que existem. Não era um curso profissional, não era o curso científico que costuma existir, é um curso que era financiado pelo governo e que se chamava comunicação em multimédia. Por acaso acho que tinha outra letra, mas comunicação em multimédia. Ai, quem me dera ter feito isso. E foi a partir do secundário que eu comecei a ter os primeiros contactos com a comunicação, foi ali que eu aprendi as bases do design. E nunca mais me esqueço de um professor, se ele ouvir isto de João Bastos, disse, menos é mais. E foi a minha base, por exemplo, para o design. E foi a partir dali que eu comecei a entender como é que se editava um vídeo, como é que se contava uma história. O meu projeto final já foi um documentário. No secundário? No secundário. Foi um documentário e foi, na altura, eu estava a pensar que eu ia fazer um projeto de apoio a estudantes. E então liguei o documentário com o apoio a estudantes, já fiz design. Portanto, foi no secundário que tudo começou. Não, ai, porque quando eu começo a falar do secundário, eu fico a pensar, oh meu Deus, as pessoas vão pensar que eu... Não, as pessoas que depois pensam, vamos ao tempo dos Afonsinhos, é aquela pessoa que começa a dizer tudo isso. Não, mas é importante. Mas acho que é relevante. Eu penso que esse curso já não existe, na altura, foi uma grande oportunidade e ainda bem que eu fiz. Porque depois na universidade, fiz Ciências da Comunicação. Foi em Braga, foi na Universidade de Mingo. E uma das coisas que eu acabava por sentir é que, por exemplo, para comunicar os projetos e os trabalhos de grupo, eu já tinha um toque de design nas apresentações. Então, isso era uma grande vantagem. Eu conseguia comunicar melhor as ideias, porque às vezes as pessoas têm grandes ideias, mas é preciso conseguir comunicá-las. Nós focamos muito na comunicação por voz, porque qualquer pessoa que não tenha competências, seja de design, de fotografia, é o que tem que ter, não é? Voz, diagramas. Mas, quando se tem uma forma de conseguir ilustrar, fazer desenhos, ter uma apresentação que tem um fio condutor, que as cores comunicam, que já a simbologia comunica, isso faz toda a diferença. E na altura, eu teria tido essa base prática, a par da teoria que tive, história, o português, só não tive a parte da matemática. Se alguém ouvir isto, não tirem a matemática de curso nenhum, porque faz falta. Nem que não seja para depois mais tarde fazer a interpretação estatística. Portanto, na altura, isso foi uma grande vantagem, ciências da comunicação. Foi a minha praia, foi o sítio onde eu fui... Estiveste mega feliz. Fui muito, muito feliz. O que eu acho que se aprende lá é pensar criticamente. Concordo a 100%. Eu também tiro ciências da comunicação. É a parte mais importante, aprendermos a pensar. Porque isso mexica para a vida. E depois ajuda-nos na parte da aprendizagem a longo prazo. Então, só a coisa que eu tirei da licenciatura foi... Ajuda-se mesmo a nível de cidadania. Ajuda-se a nível de cidadania. E já falas nisso, depois o que é que eu fiz a seguir à licenciatura? Fiquei mestrado em comunicação, educação e cidadania. Isto, traduzido por miúdos, significa literacia mediática. Isto porque eu estava a acabar... Eu estava a acabar a licenciatura. E nunca mais esqueci. Eu ia fazer um estágio para uma agência de publicidade. Era um estágio curricular. Estava aí no comboio para o Porto. Recebi uma chamada de um convite. Amália, queres vir trabalhar para o sexo? Eu lá no Centro de Estudos de Ciências Sociais da Universidade do Minho. É daí que vem o Milobes. Eu sou fã incondicional do Milobes. O Manuel Pinto é tipo o meu herói pessoal. Ele é uma referência em Portugal para a educação para os médicos. Exatamente. Eu trabalhei no Milobes ainda e ele não era conhecido como é hoje. Como Milobes. Trabalhei lá no primeiro ano, a montar o conceito e assim. Portanto, sexo, para quem ouviu o reciclo, a que nós brincávamos muito com isso, significa Centro de Estudos para Comunicação em Sociedade. Eu trabalhei lá para a Pagten durante um ano. Adorei a área e depois fui fazer o mestrado em literacia mediática, onde fiz uma tese de mestrado super interessante. Também aqui para perceber o espírito crítico que os adultos têm em relação aos meios de comunicação. Pois podemos explorar isto mais à frente. Mas muito interessante e na altura fiz o mestrado, estava a fazer o trabalho no sexo e surgiu a oportunidade de fazer um estágio numa equipa de comunicação, numa multinacional. Então eu fiz duas coisas em paralelo. Eu fiz a minha dissertação de mestrado aplicando à população daquela empresa que era bastante grande e muito representativa da população. Estamos a falar de cerca de 3 mil pessoas. E fiz aquilo em paralelo. Portanto, eu ainda estou a contar a minha história. Interrompe-me quando diz isto. Não, não, não. Vai, vai, vai. Portanto, estamos na parte do mestrado. Do mestrado. Do mestrado fiz então a dissertação lá, correu muito bem, mas o estágio chamou-me muita atenção porque o mundo académico e o mundo empresarial são dois mundos paralelos. Eles podem se tocar, mas eles têm ritmos muito diferentes. Muito, muito diferentes. O mundo académico, e ainda bem, o mundo académico é um espaço onde nós temos tempo para pensar, o mundo empresarial é um espaço onde nos pedem para fazer. E por isso, eu na altura, com a minha juventude, que ainda hoje tenho, mas na altura sentia que tinha mesmo de... Tinhas a de pôr as mãos na massa. Fazia mais sentido para depois, um dia, quiçá, mais tarde, voltar e partilhar essa experiência, mas que fazia muito sentido, sobretudo na nossa área. Quando temos um professor, por exemplo, que tem experiência, é muito mais enriquecedor. E nessa filosofia, optei por ficar no estágio e depois fiz um percurso, até hoje, na área da comunicação. Neste caso, mais virada para dentro, ou seja, a comunicação organizacional, até 2018. Depois, em 2018, já foi virada para fora, já fiz o... estou a tentar evitar estrangeirismos, ia dizer-te isso, já fiz a alteração. Sim, sim, a mudança. Exato, a mudança. A mudança aconteceu e aí depois passei a comunicar também para fora. Até que chegamos a um projeto pessoal que nasce em 2019 também, muito ligado aqui à parte da comunicação, que é um podcast. E é engraçado porque estava a vir de carro e estava a pensar. A primeira vez que eu ouvi a palavra podcast foi numa aula da licenciatura, portanto, isto foi em 2010, eu fiz em 2009, 2011. E eu lembro-me que estava num ateliê, o professor Alberto Sá, para quem conhecer, e na altura ele estava a falar das grandes inovações que iam acontecer. Era a televisão digital, TDT, na altura ainda não estava implementada. Os podcasts, eu recordo-me aquilo ser tão abstrato. E eu, mas porquê um podcast? Quer dizer, temos uma rádio, para quê? O que é que aquilo vai trazer de vantagem? E olha, hoje em dia... Explodeu completamente. E sou consumidora e sou apaixonada. Sim, e gostas muito de audiobooks também. Sim, e adoro audiobooks, que são audiolivros, audiobooks em português, audiolivros. E pronto, foi uma história muito resumida. Não, mas acho que está tudo bem por aqui. Ia-te perguntar, como tu no site do Bela Questão, que é o nome do teu podcast, e parabéns antes de mais pelas nomeações, dois anos consecutivos. Obrigada. Para podes. Tu defines-te como uma comunicadora de profissão e de paixão, e já falaste um bocadinho disto, mas queria que explicasses de forma muito síntese o que é para ti ser um bom comunicador. É esta coisa de passar as ideias da cabeça cá para fora? É mais do que isso, é garantir que as ideias que nós passamos são interpretadas. Não é necessariamente como nós as queremos que sejam interpretadas, mas que nós conseguimos que quem está a receber tenha o mesmo entendimento, ou uma forma de entendimento semelhante, que é aí que está a dificuldade. Alguma vez que dava o exemplo, um médico comunica com um paciente, se ele começa a utilizar um jargão de medicina, ele está a comunicar, ele está a utilizar palavras, os signos, os símbolos, como nós quisemos dizer, mas a pessoa tem que ter as competências de descodificação da mensagem, como nós aprendemos na licenciatura, e eu acho que é isso que torna um bom comunicador, é a pessoa que não está centrada no que diz, mas em quem ouve. Está centrada em quem tem à sua frente no receptor da mensagem. Sim, em quem ouve. E como é que nós conseguimos trabalhar essas ferramentas? Eu sei que tu, por exemplo, fizeste parte de um clube que tinha a comunicação e a liderança aqui em primeiro plano. Sim. Como é que treinamos essas ferramentas de comunicação? Gosto muito de pensar no slogan, practice make it better, ou seja, a prática faz... A perfeição. Faz a perfeição, é o slogan da Adidas, se não estou aí em erro. Não sei por acaso. É o slogan de uma boa marca, certamente, e é um pouco como aprender uma língua, quando nós queremos falar inglês, o que é que nós temos de fazer? Expor-nos a pessoas que nos obrigam a falar inglês, falar, 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 a pronúncia vai melhorar e qualquer dia estamos a pensar em inglês, nem sequer precisamos de falar. E no caso da competência de comunicação, é exatamente a mesma coisa. Nós temos que praticar. Há várias formas de praticar. Nós podemos praticar com a família, a inteligência emocional, por exemplo, ou quando nós temos mais consciência disso. Nós podemos usar esse conhecimento teórico e aplicá-lo na prática, que é quando estamos num momento de pura raiva, conseguirmos, na altura, comunicar a nossa emoção com a clareza, de forma a que a pessoa entenda o que nós queremos dizer. Mas eu acho que em Portugal, e aqui puxando um bocadinho a brasa à sardinha de Estou-se de Massa, acho que eu este ano deixei de ser, mas fui desde 2015 até o ano passado, é um sítio que eu tenho pena que não seja tão conhecido, porque é realmente um sítio onde nós podemos praticar num espaço de segurança, onde as pessoas que estão à nossa volta têm uma missão, que é elas vão melhorar, elas querem melhorar e vão-te ajudar a melhorar. No fundo, resumindo, nos Toastmasters, é isso que acontece, é, todos querem comunicar e liderar melhor e toda a gente se vai ajudar mutuamente a que isso aconteça. E a parte mais interessante é que os fundadores dos Toastmasters, na altura, pelo que já ali eles fundaram num tempo mais ou menos semelhante ao do Instituto de Dale Carnegie, portanto, eles tinham já uma base teórica que nós, quando entramos para o clube, temos acesso, temos acesso a informação estruturada, que é muito importante hoje em dia, tendo em conta que nós temos acesso a todo tipo de informação na internet, mas a maior parte não está estruturada, então essa é a grande diferença para um clube. E a informação não é necessariamente conhecimento, portanto. A informação não é conhecimento, exatamente. Então, lá nós, quando estamos, podemos ter os nossos objetivos específicos, eles agora têm vários caminhos possíveis, dependendo da competência que a pessoa quer trabalhar mais, pode ser contar histórias, pode ser vender, pode ser trabalhar o discurso do humor, pode ser trabalhar mais a parte de dissertação, ou seja, uma comunicação mais agradável para a parte académica. Há mesmo muitos caminhos. Temos vários caminhos de comunicação que eles têm. Exatamente, a pessoa escolhe qual é aquilo que faz mais sentido para a sua vida e depois pode fazer vários, pode, depois de estar num clube, é só explorar toda a oferta, mas fazer um bocado é melhor, é a melhor forma de começar, porque senão fica demasiado. E as sessões que são, lá está, é como ir ao ginásio, portanto, é esta grande vantagem. É de duas em duas semanas, não é? É de duas em duas semanas, permitem praticar, pôr em prática a teoria. Nós recebemos informação de como estruturar um discurso, introdução, fazer algo chamativo, depois o desenvolvimento, depois a conclusão, mas o mais importante é depois colocar na prática e ter feedback construtivo, porque muitas vezes, na realidade, nós vamos a uma reunião, apresentamos um trabalho, o trabalho, o conteúdo era bom, mas a forma não foi. Das duas uma. Ou vamos ter colegas que até já têm estas competências e vão chegar no saber e nos vão ajudar a melhorar, ou vamos ter colegas que vão destruir completamente aquilo que nós acabamos, estou a dizer colegas, estou a dizer chefes, mas também podia ser o chefe. Também pode ser. Que vão destruir completamente aquilo que nós acabamos de fazer, ou vamos ficar na ignorância, as pessoas vão manter-se no seu silêncio. No fundo, acaba por não haver aqui a crítica construtiva, o feedback, e se estamos a errar ou não sabemos, ou isso é-nos apontado de uma maneira não construtiva, e no Toastmaster há de facto esse feedback. Isso acontece. Ok. Isso acontece num espírito em que tu aceitas, cresces e depois implementas na sessão seguinte, que isso é muito importante. Isto é mais para a parte da comunicação, pois na liderança são as funções que se podem desempenhar dentro do clube, daria outra conversa, mas para mim é mesmo, foi um dos sítios onde permitiu desenvolver a forma como eu falo hoje em dia, o estar à vontade, o estar conscientemente num espaço público e não me enfiar num canto, embora nas ciências da comunicação nós temos técnicas de expressão que também já aprendemos muito sobre o estar e a comunicação não verbal. Sim, a postura. Mas, portanto, quem quer ir para a área da comunicação faz um curso académico, porque tem conhecimento científico, não é? É algo que toda a gente tem que saber. Ora, e temos depois, para além da comunicação, que é uma grande paixão tua, temos uma outra temática que te interessa muito, que tu já mencionaste aqui e que é um dos grandes temas do teu podcast, que é a inteligência emocional. Para uma pessoa completamente lerda, como é que tu definirias a inteligência emocional? Eu vou usar um pouco aqui o conhecimento que o Paulo Moreira transmite, porque eu acho que ele coloca a definição de uma forma mesmo simples, que é a nossa capacidade de conhecer e gerir as nossas emoções, assim como conhecer e gerir as emoções dos outros. Então, são competências intrapessoais e interpessoais. Ok. Muito bem. E eu sei que tu começaste a dar um bocadinho mais de atenção a estas questões da inteligência emocional porque tiveste um episódio na tua vida profissional. Teste trabalho de casa. Tem de ser, tem de ser, tem de ser. Tiveste um episódio na tua vida profissional e sempre sentiste, eu partilho completamente o teu testemunho, tu dizes que durante muito tempo sentiste que as tuas emoções te controlavam a ti e não necessariamente o contrário. E houve aqui um momento de explosão na tua vida profissional em que tu disseste, pera, não, isto tem de acabar, eu tenho de aprender a tomar as rédeas disto. O que é que fizeste a partir daí, quais foram os hábitos que ganhaste para trabalhar então a tua inteligência emocional? Então, para quem quiser... Ai, desculpa se isto ficou muito pessoal. Nada, nada, mas só para que as pessoas saibam, porque eu já tornei este episódio público, demorei muito tempo a conseguir falar sobre isso. Para quem está de fora, isto é banal, mas para quem passou por o sentimento de vergonha, que é um sentimento que normalmente as pessoas não gostam de partilhar, na altura foi mesmo muito marcante para mim, então para quem está curioso o que aconteceu. Basicamente eu desatei chorar numa reunião de trabalho, não foi nada interessante, fez-me sentir extremamente insegura, fez-me sentir pouco profissional e na realidade as minhas emoções eram algo com o qual eu me debati um bocadinho. Quando eu era estagiária, às vezes dava por mim, eu era um bocado dominada pelas emoções. Por um lado é bom, para a alegria, não é? O entusiasmo, bora fazer, bora acontecer. Mas, pelo outro lado... O outro lado é crítico. Põe-nos numa situação que é ok ser vulnerável, mas não é ok estarmos tão fora de controle que isso pode afetar tudo o resto. Então, nessa altura, eu fiz realmente uma promessa a mim própria, porque foi assim uma coisa mesmo por demais, foi um choro compulsivo de horas, foi horrível, mas fiz uma promessa a mim própria de que realmente ia aprender, ia estudar, ia perceber, porque tinha que haver uma solução, não é? estar naquela situação e foi a partir desse episódio que eu cheguei à Mel Robbins. Que é a tua grande referência pessoal. Que é a minha grande referência pessoal, porque eu gosto que ela fala de desenvolvimento pessoal, ela fala sobretudo de desenvolvimento pessoal, ela não toca tanto aqui ou não fala diretamente de inteligência emocional, mas ela fala muito também com base na sua experiência. A própria experiência pessoal, sim. E ela fala muito, por exemplo, de ansiedade, que fala muito de depressão e fala muito sobre as estratégias para... e torna isto algo banal. Toda a gente já uma vez se sentiu ansiosa na vida, toda a gente já alguma vez não esteve no seu melhor emocionalmente em situações públicas, mas não é muito comum falarmos sobre isto, porque ninguém... Sobre os fracassos, sobre as partes más. É verdade, e até hoje em dia está um bocado na moda falar sobre os fracassos e que é... Toda a gente gosta de dizer aos líderes, não é? Ah, falhar é bom, para inovar temos que falhar. Mas na prática, quando alguém falha, na hora... É normalmente castigado por isso. E nem é só castigado na hora. Doe-nos tanto que nós não queremos assumir. Emocionalmente não é fácil. Eu consigo falar disto agora que já passou muito tempo. Na altura, se eu falasse sobre isso, eu acho que começava outra vez a chorar. Sim. Então, na altura, o ter ouvido algumas estratégias que são aplicáveis à vida real, que foi com o livro dos 5 segundos, onde ela também aborda como é que a regra dos 5 segundos pode ser uma forma de combater um momento mais emocional. Houve estratégias como o contato de 90 para trás. E acima de tudo, o que é que eu gostei? O que é que eu adorei? Eu adorei a explicação dela em relação ao nosso cérebro, em relação àquilo que está a acontecer cá dentro. Foi isso também que me fascinou. E um dos primeiros vídeos que eu vi dela foi o vídeo sobre o botão sinuso e o efeito que isso causa no nosso cérebro. O facto de nós termos ciclos de sono, a interrupção do ciclo de sono e de nós depois ficarmos entre o psídeos. Então, a gente já sentiu isso. Mas quando nós percebemos o que é que está a acontecer... A nível biológico? Sim. Nós temos muito mais controle. Lá está. É aí que entra a parte da gestão. Ou seja, quando tu estás até a ter uma situação de ansiedade. O que é que ajuda? Primeiro, reconhecer. Lá está. O conhecer as emoções. Depois é o meio caminho andado para agir. E ler Mel Robbins depois foi uma forma de chegar a outros autores. Depois chegar a Paulo Moreira. E a grande vantagem é esta. É conhecer cá dentro o máximo que se consegue. Porque a própria ciência sabe muito pouco sobre as emoções. Não era uma área muito estudada porque não era muito consciente. Porque não é uma área matemática. Não é uma ciência exata. E, portanto, até chegar à parte em que as pessoas realmente dedicam orçamentos para uma área mais subjetiva, acaba por ser desafiante. Agora, a ciência tem se dedicado muito a isto. E é bom. Os últimos anos têm ganho muito a importância este tema, felizmente. E nós devíamos aprender sobre isto bem mais pequeninos. Porque o resto é fácil. Nós conseguimos ter conhecimento teórico neste momento um segundo. Sim, ele está disponível. Mas, muitas vezes, aquilo que não está disponível, aquilo que não é imediatamente disponível, são as ferramentas para lidarmos com aquilo que está a acontecer aqui dentro. A informação é uma coisa. Conhecimento é outra. Então, a informação nós até podemos ter a qualquer altura. Mas esta prática, seja a prática para comunicar melhor, seja a prática para gerir melhor as emoções, não. Isso já requer prática. Já requer, que eu acho que é a parte mais difícil do conhecimento, que é aplicar pessoalmente. Porque aquilo que eu sinto, aquilo que eu posso aplicar em mim, nunca, nunca vai ser igual àquilo que tu vais aplicar em ti, nestes casos. Sim, sim. Então, era precisamente por aí que eu ia. Que é, se tu sentes que estas capacidades, tanto de comunicação como a inteligência emocional, se a educação que temos, falo agora do caso português, sentes que o sistema educativo que nós temos está a dar a importância de vida a estas capacidades. Eu, pessoalmente, não senti, até porque cheguei ao final da licenciatura, ainda a sentir que tinha poucas competências de inteligência emocional em alguns casos, a deixar que as minhas emoções me dominassem muito. Portanto, eu não senti que me fossem dadas essas ferramentas. Tu senti-se? Eu não senti. Senão também não tinha acontecido. Não era assunto, nem sequer era muito falado na altura. E porque a escola estava talhada para as disciplinas clássicas. História, português. Portanto, eu não aprendi na escola a lidar com as minhas emoções. E achas que devias ter sido ensinada? Eu acho que é fundamental. Mesmo, mesmo, mesmo. Porque aquilo que nós acabamos por aprender, por exemplo, numa licenciatura, depois quando chegamos a uma empresa, nós temos que aprender quase do zero na prática o que nós efetivamente vamos fazer. Então, o que é que nós tiramos do mundo académico? Tiramos a parte da construção do espírito crítico, que é fundamental. Mas temos que aprender do zero. Nas escolas, o que é que nós aplicamos? E eu se cabo a ser um bocado controverso aqui, mas o que é que nós aplicamos em relação à geografia, ou à história, ou às vezes à matemática, quando ela é tão teórica. Na altura, quando nós formos aplicar, nós vamos reaver esse conhecimento. Mas, por exemplo, a matemática, ou equações que nós aprendemos, não são necessariamente do dia-a-dia. Acontece que as emoções são. As emoções são do dia-a-dia e depois elas não ficam em casa. Elas vão para o trabalho, elas estão connosco nas nossas diferentes esferas. E as emoções acabam por fazer nós melhores ou piores profissionais, mais felizes ou menos felizes. Ter melhores ou piores relações interpessoais, familiares. Melhores ou piores cidadãos ajudam a sociedade melhor como um todo. Então, para mim, isso era fundamental ser ensinado na escola. Em relação, por exemplo, à literacia imediática, ao espírito crítico, os projetos que vêm do Milobos, do Observatório de Literacia Imediática da Universidade do Minho, estão a ter uma influência muito grande e muito interessante na parte do Ministério da Educação. Eles têm, efetivamente, parcerias e estão a tentar implementar cada vez mais módulos que dêem essas espetânicas às crianças. Depois, a parte da inteligência emocional. Existem cogumelos, existem projetos aqui e acolá. Mas são muito raros, não? Sim, mas são muito, muito raros. Em que se vai às escolas, uma psicóloga, por exemplo, mas há um caminho muito, muito longo a fazer e ainda estamos a despertar para isso. Mas eu acredito mesmo que isto vai ser uma questão de tempo até ser uma disciplina. E era isso mesmo que eu te ia perguntar. Como é que na prática nós podíamos colocar estas ferramentas no ensino? Era criar uma disciplina específica? Era introduzi-la, era metê-la no saco da cidadania e desenvolvimento, onde já estão mais de 15 domínios? Eu acho que tinha que se fazer uma revisão, honestamente, ao plano curricular. Há disciplinas que ainda não estão a ser aprendidas. Há duas que eu acho que são fundamentais. Literacia financeira, desde pequeninos. A inteligência emocional. Pode estar integrada ou não na outra? Não vejo porquê não. E quando eu digo inteligência emocional, mesmo o desenvolvimento pessoal, as pessoas e as crianças a conseguirem identificar o que é que elas gostam, o que é que elas não gostam, onde é que elas podem investir mais tempo, estimular. O que é que as motiva. O que é que as motiva. E não obrigar a fazer as coisas porque sim. O ler porque sim. Agora vais ler os maias porque alguém decidiu que é bom. Pode ser bom, ninguém está a dizer o contrário. Mas pode funcionar para uns e não funcionar para outros. O Luís Pereira resumiu muito rapidamente. Está disponível no YouTube, se fizerem resumo, dos maias de Ricardo Araújo Pereira. Era uma... Já me lembro. Então, a ideia é que as pessoas pensem por si próprias e que a escola dê espaço para que cada indivíduo se desenvolva enquanto... Ser indivíduo, ok, não tentar agora toda a gente tem que ser boa a tudo. Não, isso eu acho que era fundamental. É isso a literacia financeira, porque a literacia financeira... Tu está ligado, mas de nada nos vale também termos grandes emoções depois de desgovernarmos-nos completamente nas nossas finanças pessoais. E, por exemplo, eu acho que estas são as disciplinas que hoje em dia são fundamentais. Não estou a dizer que a matemática não é. Eu acho que a matemática é por causa da programação. A programação também vai ser uma nova disciplina. Então, já que eles estão a fazer revisão do plano curricular, deviam mesmo apostar nesta parte da comunicação para dentro. Sim. Nós comunicarmos com as nossas emoções desde pequeninos. E já agora deixo-me só dizer uma coisa. Cada vez mais, infelizmente, as redes sociais têm estas vantagens que é... As coisas que se tornam tendências com mais facilidade porque ficam virais. Falamos muito do método Montessori. Eu ainda não o conheço... O método Montessori é uma filosofia de educação de crianças muito específica. Ok. Que tem uma filosofia, ou seja, tem uma data de princípios. E eu não o conheço profundamente, mas vou consumindo conteúdo em relação a isso. E esse método Montessori pressupõe a autonomia da criança, o conseguirmos que as crianças se desenvolvam mais rapidamente por elas ao seu ritmo, com muita supervisão, naturalmente. Há pessoas que depois levam ao extremo e acabam por correr mal. E, por exemplo, o método Montessori, a inteligência emocional, a literacia financeira, e isso vai fazer as pessoas melhores cidadãos, se forem ensinados desde pequeninos. O método Montessori, supostamente, ensina as crianças a perceber as suas emoções. Ok. Que é, a criança teve um ataque de raiva e uma das coisas que eu, pelo menos, li sobre o assunto que se propõe é identificar e chamar as emoções pelo nome. Ah, eu sei, tu estás com medo porque viste aquela moto a fazer muito barulho. É normal tu sentires medo. Ok. Nós, em adultos, às vezes, temos dificuldade em perceber quais são as nossas emoções. A Brené Brown, que é uma autora também de referência nesta área, ela escreve muito sobre isto e um dos argumentos que ela mais defende é isto. Nós não conseguimos gerir as nossas emoções até as identificarmos. Sim, temos de conhecer as coisas antes de lidarmos com elas. Sim. Temos de conseguir chamar as coisas pelos nomes. Então, nós adultos temos que fazer isso primeiro. Porque isto de, ai, as crianças deviam, as crianças deviam, e os adultos também. Devíamos todos. Devíamos todos. Então, chamar as coisas pelo nome. E para isso temos que as conhecer o melhor possível. E estava até a pensar, estava a ouvir-te falar e até estava a pensar que se nós trabalhássemos este autoconhecimento desde cedo, se calhar conseguíamos evitar uma série de, não diria erros, mas eu, por exemplo, eu conheço muito, tenho muitos amigos e amigas minhas que até conseguirem encontrar a área profissional onde se encaixavam, foram por aqui e depois foram por ali e depois afinal não era bem isto. E pessoas até que pensavam que eram más alunas durante uma grande parte do seu percurso educativo e depois só perceberam, espera, não, eu estava, era a focar-me na coisa errada, porque eu quando estou a trabalhar nisto que gosto mesmo, afinal sou espetacular e estive este tempo todo a construir uma imagem de mim própria que não era inteligente, mas era só porque não estava a focar-me na coisa certa. E se calhar se tivéssemos estas ferramentas de autoconhecimento, se soubéssemos o que é que nos motiva, quais são, qual é o tipo de comunicação, por exemplo, que funciona melhor connosco, se é visual, se é oral, whatever, se calhar conseguimos evitar algumas destas situações. Não sei, estava a ouvir como estava a pensar nisto. Estou completamente de acordo contigo. Há um livro que eu li, que é muito interessante, que se chama As 5 Linguagens do Amor. Oh, Love Language. Love Language, que é do Gary Chapman, se me disse errado. E, por exemplo, tu estavas a dizer isso, não é, de nós conhecermos a forma como gostamos que comuniquem connosco. Quando eu li aquele livro, eu achei fenomenal, porquê? Porque é verdade, nós tendemos a comunicar como queremos que os comuniquem connosco. E é aí que muitas vezes se quebra o chamado rapport, que é, o rapport é esta capacidade de nós criarmos uma empatia com a outra pessoa. Porque, efetivamente, se nós, e é aqui que o foco da mensagem tem que ser em quem ouve, em quem recebe e não só em quem diz. Então, se tu souberes como é que quem está à tua frente gosta de receber a mensagem, a tua eficácia vai explodir. E isto aplica-se um a um, como se aplica de um para muitos. Tu tens de conhecer a tua audiência, as pessoas que estão a receber algo de ti. E, sem dúvida, o autoconhecimento que as pessoas acabam por achar que isto é muito melancólico, que isto é muito... Filosófico, refletivo. Filosófico, é! Eu sentia muito isso. Eu detestava a ideia do guru da felicidade. E ainda hoje detesto que as pessoas venham com formas de felicidade que não existem. Eu acho interessante partilharmos aquilo que funciona connosco. Acho interessante que haja estudos e que haja padrões, porque se não houver estudos e padrões, não dá para falarmos do que é que acontece no nosso corpo. Tudo isso é muito, muito válido. Não é válido estar aqui alguém... Não há venhas mágicas. Para ser feliz, tu tens... Não, se é preciso autoconhecimento... O autoconhecimento é autoconhecimento. É individual, não é replicável. Portanto, para mim... Aquilo que funciona para uns não funciona para outros. O que funciona para uns não funciona para outros, exatamente. E para mim... Mas para mim é uma chave. E eu, por exemplo, eu escrevia no diário destes cinco anos. Eu também era dessas. Pronto, então pertenço ao clube. Agora, eu é que consigo dizer que aquilo era uma forma de autoconhecimento. O autor, eu sabia lá bem o que era autoconhecimento ou não. Mas eu sei, e também porque agora lá está, a ciência vai ver e estuda quem escreve e quem não escreve. Já tens fundamentação que apoia isso. Existe fundamentação, exatamente. Eu agora percebo que aquilo me permitiu ter mais... E permitiu, permitiu ter muito mais autoconhecimento ao longo da minha vida. Foi uma ferramenta extremamente útil. E eu gosto de falar muito autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, numa forma pragmática. Não gosto que as pessoas achem que isto é só mais uma pessoa com filosofia do pensamento positivo. Porque eu não identifico dessa forma. E há muito boas referências em Portugal e fora de Portugal nesta onda. O Paulo Moreira, para mim, é uma das grandes referências em Portugal para isso. Que é o que é que nós precisamos. Nós precisamos primeiro entender padrões, entender a evolução humana, entender porque é que nós temos o ADN de emoções que temos. Ainda no outro dia eu fiz uma publicação interessante que era o catálogo de emoções que nós temos disponíveis hoje em dia e que usamos no nosso dia-a-dia. E ele foi escolhido a partir de cerca de 50 mil gerações. Não de 5. Basicamente é desde os primatas até agora, a evolução das espécies. Por isso é tão interessante e fascina-me entender sempre a relação entre uma emoção e o seu significado evolutivo. Porquê que esta emoção hoje existe? Qual é a função dela? Sim, porque ela é biológica. Se é biológica, ela foi produzida e é produzida quimicamente. E se ela existe cá dentro... É para servir um propósito. É para servir um propósito, que não é teórico nem filosófico. É prático. E então entender isso, para mim é fascinante. Entender, ok, isto fazia sentido há 50 mil anos. Se calhar hoje em dia não faz, mas eu percebo que ainda tenho isto, porque na realidade o cérebro... Está aqui. Ainda tenho essa estrutura e isto depois vai evoluir, se cada aqui a 50 mil anos já ninguém sente medo. Esperemos que não, porque o medo é muito útil. É verdade. Ora, tu falas todas estas coisas no teu podcast, pela questão que criaste em maio de 2019 e queria-te perguntar qual foi a tua motivação para criar o podcast. Porquê que fizeste isto? Então, o interesse pelo tema já falamos, que foi através do triste episódio e do choro. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca. O podcast foi porque eu vim para Lisboa em 2018 e vim sozinha. E eu, quando estava em Braga, tinha os meus projetos paralelos. Eu sou uma acérrima defensor de que todas as pessoas deviam ter um projeto paralelo, um ou vários, que lhes permitissem conhecer-se fora do trabalho. Sim. Porque o trabalho tem as suas regras, estás a trabalhar por conta de outra e tens que seguir os objetivos de outra. Mas fora, seja no desporto, na dança, numa arte, tu vais conhecer aquilo que te energiza, aquilo que te dá motivação. E eu procurava isso para mim, quando vim para Lisboa. Então, em 2018, eu ainda cheguei a ter uns vlogs, tive dois. Um era o MagShip, que era, já à volta de uma caneca, MagShip, era para eu faço a comunicação interna. Só que eu não leia vlogs, portanto eu sentia-me hipócrita à partida, que era fazer conteúdo que eu não consumia. Depois ainda tive outro que veio até de Stoce Masters, que já nem me lembro como é se chama. Então, andei numa tentativa e erro, mas eu escrevi, porque eu costumo todos os anos fazer uma retrospectiva e colocar os meus objetivos para o ano. E eu tinha escrito que era um projeto pessoal. E então, ia fazendo brainstormings comigo própria à procura do projeto pessoal. E estava ativamente à procura. E existe um fenómeno muito giro que se chama Sistema de Ativação Reticular, que é quando o nosso... é um filtro que o nosso cérebro tem, que é quando nós temos consciência de algo, ele está particularmente atento a isso. É como um algoritmo das redes sociais, mas para o meu cérebro. É, é mais ou menos isso. O exemplo mais típico que dá é que tu vais comprar um carro. Tu queres um Mini Cooper. Nessa semana tu sabes Mini Cooper na rua. Ok, portanto... E até ali nunca tinhas visto. É interessante, não é? Será que os Mini Cooper aumentaram ou que tu agora estás a tentar isso? Não, é só isso. E então, o Sistema de Ativação Reticular, que é uma ferramenta que nós temos, muito interessante, e que podemos ativar. Lá está, ganhando consciência, escrevendo, a escrita dá esse poder de nós sabermos o que queremos. E depois o nosso cérebro vai estar muito atento e tu podes estar no meio de uma multidão e se calhar se ouvires de alguma coisa, numa circunstância normal dele não teria ouvido, mas como tu estás ativamente à procura, ele vai ouvir. É mesmo muito interessante como funciona. E eu como estava ativamente à procura, e eu na altura já lia sobre isto, que era a ativação reticular, já sabia a teoria. Então, eu estava sempre à procura e ouvi um podcast pela primeira vez de um casal que eu seguia no YouTube, um casal de empreendedores. Adorei o formato. Portanto, para mim o formato ficou escolhido automaticamente. Que é, eu consumia, eu sentia motivação, eu ficava ao tempo que fosse necessário, depois a partir daí comecei a ouvir outros, portanto, formato certíssimo. Mas faltava o tema. O tema, depois, como eu estava a ler muito sobre desenvolvimento pessoal e como eu não queria fazer a sua comunicação interna, porquê? Porque eu estava a trabalhar numa empresa. Ou seja, os exemplos que eu acabava por conhecer eram muito térdios e eu não me sentia confortável, mas eu queria ter uma voz, eu queria poder falar liberamente das coisas sem ter que estar ali e se agora me enchei a falar isto, e se eu disse alguma coisa mal, e se eu ponho a minha empresa em risco. Então, quis mesmo descolar daquele tema. Então, foi uma forma de riscar. Ok, descluir. Não havia falta a comunicação interna, que era uma paixão minha. Então, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal eu estava a ler e, de repente, o meu companheiro está numa chamada telefónica, esta foi mesmo engraçada, ele estava numa chamada telefónica e eu, na altura, já estava à procura de nome, eu fiquei a escrever escavadamente, diariamente, por causa do diário, mente, diária, escrevia imensos nomes no caderno, mas não estava a ser desfeita com nenhum, até que um dia ele diz, ah, estava com isso, isso é uma boa questão. E tu, oi? Fecha o clique completamente, e eu, o que é isto? E depois eu partirei e o processo criativo começou. Eu gosto sempre de começar a pôr o desenho de ver, eu gosto de materializar, gosto de, e tem um efeito, não é só psicológico, tem mesmo, o materializar as coisas é meio caminho andado para, sim, é meio caminho andado para nós termos um mau compromisso. Quando se está só cá dentro, rapidamente nós conseguimos arranjar desculpas para não fazer, começamos a ficar nervosos, começamos a simular, o nosso cérebro é um simulador de tudo o que pode correr mal, porque o objetivo é manter-nos vivos. Eu faço muito isso. Então, como ele simula muito aquilo que pode correr mal, isso muitas vezes faz-nos mesmo quebrar. Tivemos a ideia, mas amanhã já não fizemos. Se nós a partilharmos com alguém, se nós a escrevermos, começa a ser real, começa a ser o nosso bebê. E foi isso que tu fizeste. Eu não consigo dar respostas curtas. Não faz mal, não faz mal. E foi isso que tu fizeste e tornou-se real. Tal como tu, há cada vez mais pessoas a fazerem projetos pessoais e muitas em formato podcast. Porquê que achas que isto está a acontecer? Achas que é só por causa da acessibilidade de ser mais acessível para nós criar um podcast, um Instagram com conteúdos? É só acessibilidade ou há aqui alguma coisa mais? Subitamente as pessoas têm todas as coisas para dizer? Como é que é? É um fenómeno, realmente, e é um fenómeno muito interessante. Embora ele não tenha nascido agora, os audiolivros já são dos anos 90. Eu digo isto porque eu sinto que em Portugal a explosão é relativamente recente. Mas também vem com a questão tecnológica e a evolução tecnológica. Porque a questão da voz, seja para o podcast, seja, por exemplo, para a comunicação com o smartphone, nestes últimos tempos, tecnologicamente passou a ser viável. Porque é assim, ok, eu em 2010 já ouvi falar de podcast, mas eu não tinha acesso às plataformas gratuitas que me permitissem usar o áudio. Entretanto, quando entram grandes grupos económicos e tecnológicos em força que veem aqui uma forma de fazer dinheiro e, portanto, vão utilizar as pessoas para produzirem conteúdo que o professor veste depois lhes dá retorno, ao permitirem que qualquer pessoa, tal como se fazia com os blogs, tenha acesso a uma plataforma onde coloca um podcast, isso dá naturalmente uma explosão. Eu penso que isso acabou por ter muito, muito impacto. Assim como nós depois, na nossa geração, já começamos a estar habituados à voz por causa do WhatsApp, manda mensagens de voz uns aos outros. Muito mais fácil. Pois é, eu falar com o Google, ok Google, quero ir para casa e ele faz com os comandos de voz. Isto começa, acho que há um conjunto de tecnologia que acaba por nos viabilizar e fazer com que em Portugal isto exploda. Não acho que tenha sido necessariamente um fenómeno cultural em que de repente as pessoas começaram, que a voz, que coisa maravilhosa. Acho que a parte da tecnologia impulsionou muito. E ainda bem que pegas aqui nesta questão das tecnologias, porque eu queria perguntar-te e até porque tu trabalhas com a comunicação a vários... e trabalhar aqui não é no sentido profissional, é pôr as mãos na massa a nível comunicacional, tanto a nível profissional como pessoal e eu queria perguntar-te de que forma é que achas que o digital veio a alterar a forma como nós comunicamos, para o bom e para o mau. E aqui também duas perspectivas tuas, que é a nível de comunicação empresarial, como é que as empresas comunicam internamente e com os seus públicos e depois a comunicação interpessoal. como é que o digital veio a afetar tudo isto? Isto é que é uma pergunta difícil. É difícil, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é o que o digital faz é acelerar todos os processos de comunicação. Ou seja, isto começa, por exemplo, no jornalismo, que sente a necessidade de ser o primeiro a contar, faz menos exploração e por vezes comete alguns erros que não cometeria se tivesse mais tempo. Isto acontece nas empresas que acabam por, se não comunicarem em tempo útil, as pessoas ressentem, porque facilmente conseguem ouvir hoje em dia ou receber informação e é importante que haja esse tempo útil, ou seja, há quase como uma obrigação das coisas, sim, do digital acompanhar o que acontece em tempo real. Essa aceleração para os processos comunicativos é extremamente difícil. Quem não entende o que está por detrás de um vídeo, da edição de um vídeo, de um artigo, de uma reportagem, até mesmo de uma carta ou de um comunicado interno. Quem não entende o processo, o que é que é considerado, acho que não tem tanta esta noção do quão a aceleração que vem com o digital tem afetado quem está na área da comunicação e tem sido um desafio brutal. Até os próprios vídeos estão feitos cada vez para serem mais rápidos, mais dinâmicos, mais curtos, então... A velocidade de edição, o número de planos por segundo, sim. É mesmo algo que a soberba, uma pessoa, de conseguir acompanhar, porque o que a tecnologia está a fazer com o facto de existir a inteligência artificial é que a tecnologia está a desenvolver-se mais rápido do que... Os nossos processos mentais. Exatamente, os nossos processos mentais, tal e qual. Então, é um grande desafio para as organizações, mas por outro lado, e agora eu gosto de ver a parte positiva das coisas. Tu gostas de ver o copo meio cheio. Sim, eu acho que é muito mais democrático, as pessoas têm voz, as pessoas podem contribuir para a produção de conteúdos. Isto mexe muito com quem teve exclusividade durante muitos anos, é um bocado como as táxis, quando vem a Uber, de repente o modelo que estava implementado e que foi usado durante muitos anos, é posto em causa. E na parte da comunicação, isso acontece um bocado, que é, nós éramos os únicos produtores de conteúdo, nós é que tínhamos as ferramentas, nós é que tínhamos acesso às plataformas, aos meios de... Quando dizes nós, queres dizer nós. Os comunicadores. Nós, as pessoas que... Quem foi formado em comunicação. Quem foi formado em comunicação. Tínhamos essa exclusividade. E hoje em dia, tu tens plataformas como um Canva, que facilita o acesso ao design de qualquer pessoa. Uso muitíssimo o Canva. Eu uso o Canva. Durante muitos anos usei os programas de Adobe, neste momento uso o Canva. E porquê que eu uso o Canva, a nível pessoal? Porque me ajuda a ser mais rápida. Porque me ajuda a acompanhar a rapidez e esta aceleração do digital. E mesmo, por exemplo, edição de vídeo é surreal como o TikTok acabou por democratizar esta competência do vídeo. Algo que era impensável, alguém sabia. Fazer um vídeo, montar um vídeo, contar uma história através de um vídeo. E vídeos tão curtos também. E vídeos curtos, como é que tu conseguias algum dia, que ia contar uma história em 15 segundos, em 30 segundos. E a verdade é que, num fenómeno tecnológico, tu tens pessoas que não são da área da comunicação a fazer conteúdo soberbo, porque têm acesso às ferramentas e depois, ainda mais, hoje em dia, as redes sociais como o YouTube e o TikTok, em particular, têm uma componente educativa muito forte e conseguem facilmente dar tutoriais que qualquer pessoa consegue ver, recriar e depois, o que é que acontece? Com a prática, que era o que nós falávamos no início, ficam melhores. Então, é um grande desafio porque há uma falta de controle. As coisas, estando no digital, acabam por uma vez na internet para sempre na internet, perdem o controle, elas podem ser recriadas. Existe a necessidade de acompanhar o ritmo, existe a dificuldade de perceber os papéis, que eles agora estão um pouco, parecem misturados. Estudar as ciências de comunicação, mas eu faço vídeos todos os dias. Ou então, agora, com a parte dos criadores de conteúdo, os conhecidos como influencers, de repente, é mais um grupo que está aqui a fazer produção de conteúdo. Então, tem sido um grande desafio. O que importa é que se veja isto pelas oportunidades e há uma oportunidade diferente. Hoje em dia, nós não estamos a comunicar para uma massa que só houve. Estamos a comunicar para alguém, que nem sequer é massa, que ele testa uma obra, mas estamos a comunicar para um público que não só pode responder de volta, como pode criar em conjunto contigo. E eu acho que isso é fantástico. Do ponto de vista da criatividade, eu acho que é espetacular. E é uma questão de se aproveitar essas oportunidades. Portanto, é então, aqui o digital traz a aceleração, a democratização e também esta possibilidade de colaboração e os bater de papéis. Muito bem. E o que é que todo este processo, o que é que esta aceleração, sobretudo, eu diria, e os bater de papéis faz com as nossas emoções? Eu digo isto porque eu pessoalmente sinto que tenho uma relação um bocado atribulada com as redes sociais. Porque consigo, por um lado, aprender imenso com as redes sociais e encontrar pessoas super interessantes através das redes sociais. Mas, por outro lado, consigo reconhecer processos que são muito agressivos. O processo de comparação, o processo de estarmos todos a ser um bocadinho quase como... Cada pessoa, sendo criador de conteúdo a nível pessoal, se torna uma espécie de marca em nome próprio. Eu não sei se me sinto confortável com isso. Marca pessoal. Eu não sei se me sinto muito confortável com isso também. Como é que é... O que é que achas disso? Como é que é a tua relação a gerir emoções no espaço digital? É assim, eu acho que é comum que tu estás a dizer e que a má parte se revê no que tu exprimiste. Porque nós temos acesso a tanta informação que isso mexe com as nossas emoções. E uma vez alguém dizia, antigamente tu querias ser o melhor cozinheiro do mundo. E tu tinhas uma ou duas referências no mundo. Mas hoje em dia tu podes te comparar com quase... Não são 7 mil milhões de pessoas, mas não está muito longe disso. Sim, é toda a gente. E isso pode, por um lado, gerar uma grande frustração. A comparação pode ser uma ferramenta de melhoria contínua ou pode ser uma ferramenta de auto-sabotagem e de comparação. Então, e lá está, por isso é que eu defendo tanto a inteligência emocional, porque é aquilo que nos vai dar alguma saúde mental, sanidade, no meio de tudo aquilo que nós temos para consumir. E nós temos que conseguir ter consciência do que é que está a acontecer no smartphone. E isto é muito sério porque quem viu o documentário da Netflix, o dilema das redes sociais, já percebeu que estes estudos que são feitos sobre as emoções, a ciência que procura entender o comportamento humano, ela está a ser usada na engenharia, está a ser usada nos produtos. Então, estes produtos maravilhosos que nós consumimos, eles não são inocentes, eles conhecem o nosso comportamento e eles estão desenhados para o moldar, de acordo com aquilo que são os interesses económicos dos grandes grupos. E que não haja ilusões em relação a isso. E nós não queremos de todo que grupos económicos tenham um maior conhecimento das nossas emoções do que nós, porque se eles estiverem, eles têm a vantagem, estamos a perder 10 a 0. E neste momento nós estamos, muito possivelmente, a perder 10 a 0. Porque um algoritmo que consegue padronizar onde é que nós colocamos mais gostos, o que é que nós passamos mais tempo a consumir, chega a um ponto que eles, com esta chamada Big Data, que é com esta quantidade absurda de informação, eles efetivamente conseguem identificar estes padrões e perceberem e manipularem os nossos comportamentos. Sim, e conseguem perceber não só os nossos gostos, mas aquilo que nos motiva, aquilo que nos assusta, aquilo que nos enraivece, aquilo que mexe connosco e capitalizar essas emoções. As emoções são, na minha opinião, uma das principais riquezas da economia, tal como é a atenção. Fala-se muito na economia da atenção, mas eu acredito que há, neste momento, cada vez mais a economia das emoções. Porque as emoções são o que nos leva a uma ação. E todas as nossas decisões têm esta relação próxima com as emoções. Então, quem controla as emoções, controla uma boa parte daquilo que são as nossas ações. E é por isso que, cada vez mais, nós temos que as conhecer. Se nós queremos estar em controle dentro do que é humanamente possível, nós temos que estar a par daquilo que é estudado. É um bocado assustador, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Desde que haja esta vontade e esta capacidade de parar, de trabalhar este autoconhecimento, não é nenhum bicho de sete cabeças. Mas, depois de ter visto aquele documentário, nós estudamos os processos de publicidade. E quando nós estudamos um processo de publicidade, a publicidade, que agora tem mais concorrência, tem um objetivo, que é levar a uma ação, que normalmente é uma compra. E para chegar a esse objetivo, normalmente vai pelas emoções. Eu, enquanto comunicadora, eu fazia na parte da comunicação organizacional, eu trabalhava muito mais a parte do employer branding, que é a parte do recrutamento. O que nós acabamos sempre por trabalhar mais, mas lá está, nem tudo é negativo. Neste caso, também era a parte emocional, é como é que nós nos conseguimos conectar com outros seres humanos. Não é através do racional, é através do emocional. Como é que conseguimos pegar numa série de pessoas e transformá-los, em vez de num conjunto de trabalhadores, numa equipa. Sim, por isso é que se costuma dizer, muitas vezes não se vão lembrar do que é que tu disseste, mas vão-se lembrar da forma como disseste. Porquê? Porque isso é a forma como os vai fazer sentir. Então, a minha missão, também com a bela questão, comecei até recentemente a mostrar estes bastidores da parte da comunicação, porque eu não acho justo que as pessoas não tenham a informação para terem este espírito crítico. Não é justo. Não é justo que não tenham aprendido como é que uma publicidade é feita e como é que os gatilhos mentais funcionam, a questão da urgência. Sim, sim, sim. Tu fizeste um posto sobre isso há pouco tempo. E não é justo? Não é justo para as pessoas? Não é justo? Se cá estou aqui a falar um bocado agora mais oneroso. Não, não é justo no sentido em que não estamos em pé de igualdade. Não estamos em pé de igualdade. Em que há de facto empresas e grupos económicos, e tu estavas a falar e eu estava a pensar, eu prometo sempre que não vou por aqui, mas estava a pensar em partidos políticos, que conhecem os métodos de jogar com as nossas emoções para surtir um determinado efeito. Portanto, acho que a questão do justo é uma ótima palavra. Acho que é uma questão de justiça. Pronto, e não ia por aqui, mas agora quero ir. Achas que nós termos então conhecimento das nossas emoções e destes gatilhos, e não só dos gatilhos das emoções, mas das ferramentas de comunicação que são usadas para jogar com as nossas emoções, pode ter, já está a ter, eu acho, efeitos políticos. Já está a ter, e teve quando foram às eleições do Trump, que houve o escândalo da... Da Cambridge Analytica. Da Cambridge Analytica, em que os dados foram usados conforme os Estados, eles conheciam as emoções do Estado, e então lançavam um conteúdo que é o trigger, é o tal gatilho, que faz com que as pessoas fiquem emocionalmente ligadas a um tema. Passa a ser emocional, deixa de ser racional. E é importante para toda a gente, é importante para quem produz conteúdo, porque nós sabemos, e as emoções e trabalhar as emoções não é necessariamente mal, mas quem produz conteúdo tem que ter esta preocupação de se conectar com o outro ser humano, não é com os 100 mil seguidores. 100 mil seguidores é o quê? São pessoas, podem atender a ser das 100 mil pessoas que lá estão, a pensar. Mas estamos a falar de seres humanos. Portanto, como é que nós nos conectamos uns com os outros? É por estatística? Ah, eu tenho cerca de 5 amigos que são de Lisboa, se tu és de Lisboa nós vamos ser amigos. Não! A conexão humana requer esta parte das emoções, seja nas relações pessoais, seja na parte da produção de conteúdo. Um produtor de conteúdo, agora falando aqui da parte da produção de conteúdo, tem que conhecer as emoções, quanto melhor conhecer as emoções, melhor conteúdo fará. Porque está a falar com pessoas. E nós estamos a falar sempre a nível de manipulação. Sim, sim, sim. Há casos muito errados de manipulação das emoções, que é o caso da Cambridge Analytica. Analytica. E depois existem casos em que nós temos testemunhos reais, em que falam de problemas que são tabus, online. Por exemplo, a TEDx é um bom exemplo para isso. E é pelas emoções que nós nos conectamos. Então, as emoções são para o bem e para o mal. E foi inclusive através de uma TEDx, por exemplo, que é Mel Robbins. Ficou conhecida. Como é conhecida? E que entrou também na tua vida e que fez a tua vida mudar, portanto... E o que ela na altura fez foi expor, literalmente, a parte mais vulnerável dela. Quem é que vai para uma TEDx falar de que foi embriagada, que estava já alcoólica, que quando teve um bebê que lhe tiraram porque ela tinha uma depressão pós-parte e não podia deixar de ficar sozinha com o bebê aqui, é preciso coragem para falar sobre isso. Mas ela tinha um ponto a defender e ainda bem que há pessoas que falam sobre isto. Que é preciso. Que não sejam tabu. Pegando... Agora, também tinha dito que não ia entrar muito por aqui, mas vou porque tu também já falaste sobre isto. Que é que papel, e tu vejo de comunicação e já falaste muito de literacia mediática, no meio desta maluquice toda do digital e desta maluquice toda também do digital e dos grandes grupos económicos poderem jogar com as nossas emoções, quando nós próprios às vezes conhecemos tão pouco sobre as nossas emoções, que papel é que os mídias e o jornalismo e a literacia mediática têm aqui? Isso é muito crítica em relação ao jornalismo atual. Eu também, boa. Um jornalista tem um poder de influenciar a sociedade e eles sabem que tem, ainda bem que tem, convém que... São os influenciadores originais. São os influenciadores profissionais. Eu acho que eles têm muito esse papel de poderem fazer um trabalho que cumpra com o código de ontológico e podem ser, sim, atores ativos nesta transformação, mas também não acho que são, neste momento, já o ponto central, honestamente. Quem é o ponto central? Não existe. É rizomático. Está disperso. E por isso é que a literacia mediática é até importante, porque até há duas décadas, talvez nem tanto, a comunicação de massa era o que era, era a televisão, a rádio, mas a internet veio fazer uma disrupção. Então, como todos temos acesso a coisas diferentes, conforme as nossas preferências, temos todos é que ter o tal espírito crítico que nos permita a nós fazermos a nossa seleção informada. A literacia mediática pressupõe esta capacidade de nós conseguirmos entender criticamente o conteúdo e de conseguirmos identificar o que é que é verdadeiro ou falso. Hoje em dia é qualquer coisa de muito impossível. Na minha dissertação eu coloquei uma foto que era um beijo de Angela Merkel ao Sarkozy, que era uma campanha de Benetton. E um dos meus objetivos, quando fiz essa dissertação, era entender os níveis de literacia mediática da população adulta e fazer uma correlação com os níveis de escolaridade e perceber se existia ou não, se a própria idade era ou não um fator. E foi surreal, e eu já não me recordo agora estatisticamente quanto é que foi, mas foi mesmo um número significativo, foi menos de metade, mas ainda assim não sei se foram 20% ou 30% de pessoas que não identificaram que aquilo era uma fotomontagem. E isto foi feito há 10 anos. Hoje em dia nós temos aplicações de inteligência emocional, de inteligência artificial, que conseguem quase que manipular a voz para ficar parecida com outra pessoa. Não sei se já viram como antigamente as fotos do Harry Potter que mexiam, agora já existe aplicações que põem fotografias a mexer, que dão vida a fotografias de pessoas que já cá não estão. Então, como é que nós conseguimos neste momento distinguir o que é real, o que é que não é real? Para mim é simples. Espírito crítico. O espírito crítico não é simples. O espírito crítico já requer ler, conhecer os processos. E por isso é que estás também a fazer aquilo que estás agora no teu podcast, que é então dar a conhecer esses bastidores. Sim. Há um exemplo que eu achei fenomenal. Eu há pouco conheci um... Para mim ele é a referência daquilo que diz o seu jornalismo. Um youtuber, ele tem uma data de seguidor, chama-se John Harris e ele tem formação jornalística e o que ele faz é jornalismo de investigação. Então, peguem vários temas e explora-os a fundo com as várias perspectivas. Eu conheci-o por causa de um vídeo de criptomoedas, mas houve um vídeo que ele fez sobre porquê que as pessoas acham que a Terra é plana. Basicamente, o que é que ele pensou? Mas como é que... Como é que alguém cai neste... Que hoje em dia haja pessoas e movimentos em relação a isto. Eu vou já apontar, desculpa. John Harris. Ele é absolutamente fenomenal. Eu hoje em dia, às horas das refeições em vez de tal é jornal... Estou a ver vídeos. Porque são absolutamente... Aquilo para mim é o jornalismo e eu espero que os jornalistas hoje são isto e que se inspirem no trabalho que ele faz, porque é fenomenal. E o que é que ele chegou à conclusão? Portanto, ele expôs os movimentos, a quantidade de pessoas que investem dinheiro nas campanhas que chegam à rua. Há malta que usa métodos, assim, surreais para provar que a Terra é plana, que é com aqueles medidores com a bolinha verde num avião. E então ele mostra tudo isso e depois ele chega a uma conclusão que eu achei que é... A conclusão para chegar à literacia mediática, que é... Porquê que as pessoas... Há pessoas que acreditam nisso? Porque as ferramentas científicas ainda são muito inacessíveis às pessoas. Elas estão na universidade, estão no mundo académico. Tu não consegues facilmente veres um telescópio e veres as estrelas. Então o que é que tu vês? Tu vês o que é que uma televisão te mostra e tu vês o resultado final, sempre, dessas ferramentas científicas. Tu vês a mediação da ciência. O facto de nós não conhecermos os processos faz-nos sentir mais ignorantes. E para pessoas céticas é mais fácil, então, eles acreditarem no que eles conseguem ver. Eles só conseguem, se eles conseguirem medir, se os olhos virem, para eles é mais fácil de acreditar que é real. Porque a complexidade faz com que nós nos distanciemos de algo. Queremos procurar as respostas simples para problemas complexos. Mas é, e para a literacia mediática e para os meios de comunicação há um bocado isso, que é, se tu não consegues perceber qual é o algoritmo que está por detrás da aplicação, que de repente põe uma fotografia a mexer e as duas a falar, como é que tu sabes? Como é que percebes que pode ser a vantagem? Como é que tu sabes que aquilo não é real? Se tu nunca viste o original, como é que tu sabes que o que tu estás a ver é o real? Então, é melhor nós conhecermos os processos, o trabalho que está por trás, algoritmo é uma palavra que toda a gente utiliza e que ninguém sabe o que é, é verdade, é a própria. Estou assim, algoritmo, isto, algoritmo, aquilo, eu não vi ainda nenhum. Tinha que ter visto. Então, e isto acontece muito e eu estou contente com as redes sociais nesta vertente, que é mostrar os processos, mostrar os vestidores, como é que se faz. Acho que é muito por aí, para as emoções também. Exatamente. Nós temos que conhecer os processos, no caso das emoções, é conhecer os processos internos, estar atento aos sintomas biológicos, aquilo que nós sentimos, conseguirmos depois, então, ok, estou a sentir isto, li isto. Portanto, isto significa qualquer coisa. A ciência sabe isto, pode ser isto, 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 vamos dar um nome e vamos trabalhar a partir daí. Bem, ok. Amália, eu ficava aqui mais em meio de tempo a falar contigo sobre isto, até porque estou-te a ouvir falar e estou a pensar, ok, isto podia ligar aqui, podia ligar aqui, podia ligar aqui, tenho assim a cabeça a fervilhar, mas não tarda nada, vão-nos pulsar daqui. Portanto, vou só agradecer-te muitíssimo, Amália. Olha, se eu já tinha gostado de, para me preparar, tive de estar a ouvir alguns dos episódios do podcast e já tinha ficado fã, depois desta conversa vou passar a ouvir religiosamente o teu podcast, recomendo que vocês iem em casa, vocês iem em casa, também o façam. Bela Cristão, Amália Carvalho, sejam atentos à Amália porque eu também vou passar a estar. Muito obrigada. Obrigada por esta oportunidade mesmo, muito, muito obrigada, foi uma honra. Obrigada igualmente. E até a um próximo episódio de onde, quando e como eu quiser.